E aí Todo mundo sabe que Existe sim, tá escrito Camilinha Brouxe É efeito, eu sei É efeito, eu sei Eu testei Ah é, mana, já que você testou Então por que eu nunca vi seu cabelo verde, querida? Ah, esqueci É porque meu cabelo é natural É natural, mana Só eu que tenho cabelo desse jeito, querida